No vídeo de hoje eu vou te ensinar como cortar um vídeo no CapCut, então vamos começar! E aí, aqui é o Gui e nesse canal eu te ensino a como ganhar dinheiro com edição de vídeos e também te dou algumas dicas para que você possa crescer as suas redes sociais. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade dos vídeos que a gente ainda vai soltar aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de uma forma bem detalhada como você faz para cortar um vídeo dentro do CapCut. É um passo a passo bem simples, bem tranquilo de fazer, mas eu vou mostrar devagar ali todos os passos para quem tem mais dificuldade, para quem nunca usou o aplicativo, enfim. Beleza? Então, sem enrolação, pega o seu celular aí, pode ser um iPhone, pode ser um Android, qualquer celular funciona, faz o download do aplicativo chamado CapCut e bora começar! Bom, então aqui eu vou clicar para abrir o aplicativo CapCut, né? Vou abrir ele aqui. Beleza? E aqui, cara, eu tenho um projeto, né? Esse vídeo aqui é um projeto que eu já tenho, que eu já editei, mas para começar do zero, para importar um novo vídeo, eu vou vir aqui e vou clicar em novo projeto, beleza? Nesse mais aqui, em novo projeto. E aqui ele vai abrir a minha galeria para eu selecionar algum vídeo, beleza? Então eu vou selecionar, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, vou clicar bem no cantinho, tá? E eu vou clicar aqui embaixo em adicionar. Show! Aqui eu vou clicar em silenciar o áudio, ó, para não sair áudio, para a gente poder passar melhor aí esse tutorial, beleza? E aqui, se eu arrastar para frente, o vídeo vai para frente, para trás, normal, tá? Bem tranquilo de fazer. Se eu quiser cortar o vídeo, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu posso clicar em play, para o vídeo começar a tocar, beleza? E aí vamos supor que nesse momento aqui, eu quero que o vídeo, eu quero que o vídeo comece a partir daqui, digamos assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima da linha do meu vídeo, da track do meu vídeo aqui, e vou vir nesse botão aqui, ó, de dividir, beleza? Esse dividir. E aí ele vai dividir em dois, tá? Ó, vou clicar em desfazer aqui, nesse botão de desfazer, que aí ele volta ao normal. Vamos fazer mais uma vez, ó, eu venho, seleciono onde que eu quero cortar, clico em dividir, beleza? Ó, vou clicar aqui, e aí, para apagar essa parte do começo, eu simplesmente seleciono ela, né? Ó, seleciono ela aqui, vem excluir, e aí já apaguei. Agora o vídeo vai começar da parte que a gente selecionou. Vamos supor que eu queira cortar uma parte aqui no meio, ó, então eu quero cortar daqui até aqui, mais ou menos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte que eu quero cortar, selecionar o meu vídeo, clicar em dividir, arrastar um pouquinho para frente aqui, selecionar o vídeo de novo, dividir, e aí essa parte do meio aqui, eu não quero ela, eu vou cortar. Então eu vou vir aqui em excluir, e aí ela vai apagar. Beleza? E aí se eu der um play, ó, meu vídeo vai começar a tocar, e aí ele já vai pular para a próxima parte, que é a parte que a gente queria. Beleza? E agora no final, vamos supor que eu não queira o vídeo até o final, eu quero que o vídeo termine aqui, mais ou menos. Beleza? Então mesma coisa, eu vou selecionar o vídeo, dividir, certo? Que é para cortar, vou selecionar a parte do final, e vou em excluir. Show! E aí, se você parar para reparar, ó, vamos dar um play aqui no finalzinho, você vai ver que vai entrar uma marca d'água do cap cut, como se fosse uma finalização, né? Isso aí dá para a gente tirar tranquilo, é só selecionar essa parte aqui, ó, clicar em cima dela e clicar em excluir. Beleza? E aí agora o vídeo vai terminar na hora que de fato o nosso vídeo acabar. Não vai ter nenhuma marca d'água, nada disso. E agora o nosso vídeo está cortado, né? Já fizemos os cortes ali que a gente queria. E agora é só clicar aqui em exportar, nesse canto superior direito aqui, ó. Vem, clica em exportar. Ele vai aparecer exportando. Pronto para compartilhar. Beleza? Eu posso compartilhar meu vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhar no TikTok, aparece aqui em cima, porque o cap cut, ele é um aplicativo do TikTok, tá? Foi o TikTok que desenvolveu esse editor de vídeos aqui. Mas eu vou clicar em feito. Beleza? E agora eu já tenho o meu projeto salvo aqui, ó. Se eu quiser abrir ele de novo, meu projeto está salvo. Mas o meu vídeo já está lá na minha galeria. Se eu vier aqui, ó, na minha galeria de fotos, eu vou abrir aqui, ó. Meu vídeo está aqui. Beleza? E ele já está cortado, o setinho já está rodando normal. Então, show de bola. Muito legal. É assim que você faz para cortar um vídeo dentro do cap cut. E aí, o que você achou? Eu quero saber a sua opinião agora. Desce aqui, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você de fato aprendeu, se você já sabia ou se você acabou de aprender. Como faz para cortar vídeos usando o cap cut, beleza? Ele é um aplicativo bem legal, cara. Em breve eu vou soltar vários tutoriais para você fazer diversas coisas usando o cap cut, tá? Ele é um editor de vídeos muito, muito bom. E eu vou soltar bastante coisa sobre ele aqui no canal, beleza? Então, para você não perder, deixa o seu like. Já se inscreve aqui. E ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e todos os vídeos que eu vou soltar sobre o cap cut nessa nova série que vai rolar aqui no canal, beleza? Do mais, é isso. Agradeço demais vocês que assistiram até o final aqui. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu!